O PASTOR GATES É um prazer para mim. Muito bem, pastor. Acredito que o senhor tem muita coisa para nos contar, hein? Sim, a verdade é que estou trabalhando sempre em muitos lugares e apenas tenho tempo para comer e dormir. Mas Deus é bom e Ele providência a energia para fazer isso. Com certeza. Pastor, comece nos contando então um pouco como foi que o senhor começou a atuar ou abrir o Ministério GMI. Meus pais, meus sogros trabalharam em Sudamérica há muitos anos. Entre os três, meus sogros, meus pais e minha família temos quase 90 anos trabalhando nesta divisão. Então temos muita experiência e conhecemos muito bem a obra. Mas eu dediquei minha vida com minha esposa nesse trabalho como piloto, enfermeiro inicialmente, mecânico também. Depois trabalhando no Peru. E depois voltamos a trabalhar em México. Depois a União, seis anos na União em Peru, União Icaica. Mas eu lembro os primeiros dias quando apenas tinha uns 23, 24 anos e voando um avião desde Estados Unidos. Era mecânico, recién graduado. E viajamos para o Peru, uma pequena avioneta, um avião de dois motores. E esse mesmo avião, esse mesmo avião, compramos depois e voamos 23 anos, 24 anos com esse avião. E agora esse avião está voando em Filipinas. Nós voamos esse avião às Filipinas. E estamos muito felizes que as Filipinas têm muitas ilhas. Têm quase 8 mil ilhas. Então, o piloto é piloto de helicóptero também, de aviões, é mecânico. Então, ele está voando com sua esposa. Tem uma história muito bonita de sua esposa, como a namoraram. Mas começou primeiro voando um pequeno helicóptero de somente dois assuntos. E o paciente tinha que estar fora. Semelhante a esses vídeos da Segunda Guerra Mundial e tudo, quando os pacientes estavam fora do helicóptero. Então, assim começamos. E ele está voando e entrou uma pequena comunidade indígena. Aí tinha uma enfermeira adventista americana. Então, os pais da enfermeira, seu pai é presidente da Universidade da Associação Geral, aí em Filipinas, para os postos gratos. Então, sua mãe falava, sua mãe, filha, tem que sair daí, tem que se casar, porque você nunca vai se casar aí na selva com as indígenas. Acaso um esposo vai cair do céu? Um dia vira um helicóptero e um homem grande, ex-militar, e caiu do céu, e se namoraram e se casaram. Então, eles trabalham muito bem nas Filipinas. Nosso trabalho, temos televisão, temos aviação, temos escolas de evangelismo, trabalhamos com os muçulmães. Também temos uma obra muito grande, e a igreja, o diretor de assuntos de outras religiões na divisão, falou que esse projeto que nós temos deve ser adoptado por toda a divisão. porque tem uma maneira de alcançar. Estamos pregando em muitas, em muitas... Como é que não me tem as casas de adoração dos muçulmães? Mesquita. Mesquita, igual que o espanhol. Estamos pregando nas mesquitas, estão dando uma, duas semanas de pregas. Sim, que benção, Deus está abrindo as partes. Sim, e os líderes estão falando que, em umas visões, eles têm que a igreja adventista é a igreja do livro. Então, estamos compartilhando bíblias também. É muito emocionante, escutar toda a obra que está fazendo. Há quanto tempo já que está nesse projeto? Quase, quase 15 anos. 15 anos. E quantos aviões? Temos três aviões e dois helicópteros. Então, aqui é o primeiro helicóptero pequeno que começamos. Depois, agora Deus providenciou os tios do piloto. Estados Unidos estão observando toda a obra e se convenciam que essa obra é de Deus e eles sacrificaram para comprar este helicóptero para o piloto. Então, eles têm este novo helicóptero. É uma beleza. Precisamos mais, mas não temos dinheiro agora. Estamos trabalhando com esses dois helicópteros e temos um piloto da Ucraina também, trabalhando aí, um piloto ex-militar também. Eu preguei por toda a Ucraina e ali foi que dois pilotos falaram comigo, um não foi para aí. É o único país onde temos helicópteros agora. Sim? Sim, por um momento. Poderia ser que em outro dia, não? Poderia ter outra oportunidade. E facilita mais ser com helicóptero do que com avião para fazer o trabalho lá? É que as ilhas são montanhas. Então, não tem onde pousar um avião. Entendi. Com helicóptero entramos nas comunidades, transportamos missionários de outros ministérios, da igreja, aos pastores. Temos o único helicóptero que tem aí, o único serviço. E como seu sogro é o presidente da universidade, tem pastores com mestrados, e outros que estão saindo, e também enfermagem. E temos uma base em outra universidade, na União do Sul, e eles nos doaram um espaço para colocar nossa pista, um hangar, também. Então, temos bases em diferentes lugares, e alunos de enfermagem, alunos de teologia, nos transportamos nas montanhas. Ah, que lindo. Estão tantos ajudando. É uma relação ótima. Isso queremos em todos os lugares. Não sempre é igual, depende da administração, de cada divisão, como vai fazer, mas as divisões que estão abertas, é mais fácil para trabalhar. E outras que estão um pouco mais difíceis, vamos ser pacientes e seguir trabalhando e orando. Sim, estamos trabalhando para o mesmo Deus. Exatamente, a mesma obra. Pastor, quais outras áreas que o GMI atua? Temos escolas. Escolas primárias, secundárias. Temos 15. Temos orfanatos. Orfanatos também. Sim, orfanatos. Temos obra de presídios, em Bolívia. Especialmente, temos uma obra tão grande, nos presídios, que nenhuma outra igreja tem, nem a igreja católica tem isso. Sim, eu tive o privilégio de conhecer o presídio. Tem até uma igreja adventista lá dentro. Temos, e temos várias igrejas. Na parte das mulheres, na parte dos homens, temos vários. Na parte da Seguridade Intentiva, temos outra. Que bem. Interessante, nós compartilhamos livros pequenos sobre um grande conflito. Também temos muitos internados adentro. Ensenamos a trabalhar com as mãos também para produzir coisas. Então, todos conhecem a verdade. Quase todos. Então, quando o cardenal vino a visitar, o cardenal católico vino a visitar, e ele está acostumado a que todo mundo está besando, como seu anilho, não sei como é em português. Anel. Anel. Está besando, besando seu anel. Mas esta vez, o ano passado, ele vino a visitar ninguém. Nenhum. Nenhum. E o que passou? O que passou? Por que não estão besando o meu anil? Não. Esses aventistas estão em todos os lugares, estão ensinando as pessoas que somente Deus pode se adorar. Então, é muita influência. Está mudando a história. É linda a história. Então, temos também televisão, rádio, aviação médica, lanchas médicas. O que é diferente do nosso ministério, quase, não sempre, mas normalmente, tudo é grátis. Mas todos os nossos colégios são grátis. Os ricos e os pobres, igual. Tem que trabalhar, mas não tem que pagar nada. E como o senhor mantém todos esses colégios? São todos missionários que trabalham lá? Missionários voluntários? Os professores são todos voluntários. E os alunos trabalham, temos agricultura, tem indústrias, trabalham. E, dessa forma, Deus abençoe muita oração, muita oração para cada mês para comer. Se não, não temos para comer. Deus que derrama a sua bênção a cada dia, né? Sim. Evangelismo, temos evangelistas. O que não é a maior parte, nós preferimos trabalhar com os pastores que estão no distrito e facilitar e fazer evangelismo, compartilhar livros e deixar que o pastor acrescente a sua igreja. E, dessa forma, compartilhar juntos, parceria. Mas, em alguns lugares, não tem pastores. Então, nós temos que fazer tudo. Trazer o pastor em um avião para fazer batismos. Mas, não tem distrito. Mas, temos instrutores bíblicos que nos cuidamos com os aviões, trazendo comida, estipêndios cada mês, um pouquinho para viver. Mas, eu gosto muito desse trabalho. Eu decidi, depois de 30 anos trabalhando com a igreja, 15 anos como departamental de união, em três uniões. Eu tenho muito amor por a igreja, muita lealtade por a igreja. Mas, a minha lealtade é, principalmente, para avançar a missão da igreja. Eu não deixo de fazer isso, simplesmente, porque tem problemas. Não. Com problemas ou sem problemas, tem que avançar a igreja. E, mais avançamos no futuro, mais problemas vamos ter. Então, temos que nos acostumbrar a trabalhar com ou sem problemas. Porque temos um inimigo aí, né? Temos um inimigo. E ele não vai descansar. E, se mais trabalho fazemos, mais oposição ele vai criar para a igreja. Sim. Então, nós temos que nos acostumbrar a essa coisa, acostumar. Então, a... E quais outros países, pastor? São 93 países. Sim. Agora, eu estou muito... Eu visitei a Israel. Vamos falar um pouquinho de Israel. Mas, visitando Israel, tinha várias pessoas que falaram, temos que ter um canal em hebreu, em hebreu, em hebreu um canal. E é difícil. Canal de televisão, né? E poderia ser o país mais difícil para trabalhar em Israel. Porque o governo aí não tem preocupação pelos evangélicos. Guardam domingo. Não é problema para eles. Os judeus guardam sábado. Assim que não é problema. Mas, eu falei com um pastor. Eu fiquei em sua casa essa noite. Tem seis filhos aí. E o único pastor realmente judeu que trabalha em Israel. Adventista. Então, ele falou comigo que o governo tem muita preocupação por os cristianos que guardam o sábado. Então, para eles é muito perigoso para o judaísmo. Porque se você guarda sábado e crê em um Messias, então existe um problema. Porque os cidadãos poderiam se convertir. Mais fácil, porque é sábado. Então, vamos deixar em mãos de Deus. Mas, estamos prontos. Temos dinheiro. Foi doado. Agora, temos todo o equipamento comprado para dois novos idiomas. Árabe e hebreu. O mesmo doador. Gostou muito da ideia e pagou. Então, estamos por começar isso. E vai ser muito bonito. Então, temos as coisas preparando-se em Israel e também fora para trabalhar juntos. Todos os judeus lá fora. E é muito interessante. Eu tenho muito emocionado sobre isso. Então, a televisão, temos 26 idiomas agora. Sim. 26 idiomas e 24 horas. E é um trabalho que somente em Israel vamos conhecer o resultado. Aqui na Terra é impossível. Mas, milhas cada ano entram na igreja. A igreja Adventista do sétimo dia é a igreja de Deus. Mas, somos uma igreja com muitos problemas. Por quê? Porque é a igreja de Deus. E o inimigo está criando para dificultar a obra. Mas, é normal. Não vai facilitar. Se não tivéssemos problemas, não seríamos a igreja de Deus. Sim. Aí, tínhamos que nos preocupar. Sim. Se todo mundo fala bem de um, então, temos problemas para Deus. Então, agora, com 93 países, eu fico muito ocupado. Eu estou pedindo. Em Alemanha, eu falei com Deus, eu estava orando. Senhor, estou cansado de viajar. Por favor, eu fico em Sudamérica, somente trabalhando em Sudamérica. Não quero estar viajando por todo mundo. E eu estava, eu estava em um matrimônio, fazendo um, oficiando um matrimônio em Alemanha. E eu, normalmente, eu faço como quatro por ano. Sim. Mas, este ano, dez. Sim. Muitos missionários estão se cansando. Isso é bom, né? Sim, bom. Dois jovens. Então, eu estava perguntando em Alemanha e Deus me contestou em alemão. Uma coisa na cabeça. Senhor, eu estava querendo descansar um pouco. Widerlaufen, Widerlaufen. Não, Senhor, eu estou perguntando. Widerlaufen. E se que siga, seguir correndo, seguir correndo. Não é tempo de parar ainda. Não, então, eu ostetei. Eu gostaria de ficar em casa, mas... O senhor viaja bastante, né? O senhor comentou um pouquinho antes da entrevista que o senhor, parece que ano passado o senhor fez mais de 400 viagens de avião. Sim, sim. O senhor viaja nos próprios aviões e também... Quando é em Norte América, Sudamérica ou Caribe, normalmente é nosso próprio avião com passageiros, com missionários, com equipamento. Mas, quando eu viajo em outros continentes, sempre é como viagem comercial. Entendi. E, pastor, quando o senhor vai nesses países, o senhor tem casa em cada país? Onde o senhor fica? Onde o senhor reposa? Normalmente, eu fico com as pessoas, na casa dos membros da igreja. Mas eu tenho, tenho algumas casas que não são minha propriedade, mas eu considero que é minha casa. Sim. Em Venezuela, eu tenho três casinhas indígenas. E durante os sete anos que eu fui departamental da União aí, em Adra e Comunicação, eu morei aí, com os indígenas. Então, eu acredito que todos os pastores departamentais das Unões devem ficar em uma casa indígena. Sim. Então, assim, dessa maneira, tem que aprender a viver como o povo vive. Eu gostaria que todos os departamentais morem assim. E assim, humildemente, mais responsabilidade que você tem, mais humilde você vive. É a melhor maneira. Tá certo. Isso é bíblico, né? Aquele que quer ser servido, que sirva, né? Sim. Exatamente. Muito bem. O senhor passa muito tempo também na Bolívia, né? O senhor tem casa na Bolívia também? Também uma casinha. É a primeira vez na vida que estamos construindo as casas para o pessoal, a propriedade da rede Advenir. Eu pedi a minha senhora, minha esposa, de fazer um desenho. Essa é a tua oportunidade. Nunca tínhamos a oportunidade, mas agora temos. Então, ela fez um desenho, mas David, como vamos fazer se não temos dinheiro? Eu tenho 300 dólares, vou começar. David, você nunca vai terminar. Mas eu comecei com 300. Preparei tudo, coloquei semento e, pouco a pouco, meu irmão, é o que é médico nos Estados Unidos, ele dá uma parte, uma hermana voluntária nos Estados Unidos também. E, pouco a pouco, e a casa demora um ano. É pequeno, mas é bonito. E, aos domingos, às vezes, tenho, quando estou viajando, cada dois, três meses, tenho uma tarde livre. Então, eu gosto de trabalhar fora com flores, colocar coisas, plantas, árvores. Tenho como oito variedades de mango. Tenho oito árvores, tenho que preparar terras com muita areia. Então, eu tenho que trazer terra negra com coisas para preparar mais. Trabalhar um pouco. Sim, mas os árvores estão produzindo fruto agora e eu gosto. Então, aqui eu vou mostrar uma foto da casa, a minha casa em Venezuela, onde estamos morando aqui, a casa em Bolívia. Você vê que é bonito somente porque tem um sabor alemão, um sabor europeu, porque eu estou viajando muito. Sim, o senhor misturou um pouquinho de cada coisa. E eu também tenho sangue alemão, então eu falo alemão. Então, eu gostei de dar um sabor bonito à casa, mas é pequena. Tem somente dois quartos, cada um com seu banho. Então, mas temos um ano inteiro com outra família morando com a gente aí. Sim, então fica uma família ali enquanto vocês viajam. Sim, mas com meninos e tudo. Então, eu queria privacidade, mas este ano não. Duas famílias morando. Sim, precisamos e estamos em casa de Deus. A sua esposa sempre viaja com o senhor, né? A tia Beck, né? A Rebeca Gates. Quando a tia sabe que eu vou fazer uma viagem corta de uma semana, ela não viaja. Ela não gosta tampouco de viajar. Mas quando eu estou um mês viajando, ela sempre vai viajar. Onde vai passar mais tempo? Sim, porque por seguridade e moral. Sim. É melhor estar juntos. Muitos pastores são, tristemente, caídos e têm problemas com o ministério. E não queremos nunca arriscar essa coisa. Então, quando é muito tempo, viajamos juntos. Agora, está viajando, está a Manaus. Estamos indo para Estados Unidos. Ela é o meu copiloto. E vamos trazer outro avião. Dejar isso em manutenção e voltar com outro avião. Dejar... Temos como quatro aviões para trazer para a Sudamérica. Recém, há um mês atrás, trazemos três aviões para a Sudamérica. Sim. Interessante. Eu doei esse avião para as Filipinas, mas eu comecei a estranhar esse avião. Eu queria esse aviãocito porque é muito econômico. Estranhar é sentir saudade dele. Ok. É espanhol, está estranhado. Sim, estranha. Está ainda com o portuñolo um pouco. É cada vez mais fácil para falar, cada vez que visito o Brasil. Então, eu estava pensando, eu quero um avião assim outra vez. Então, eu peguei todos os endereços de todos os donos desses aviões, mil, mil ou cem por aí, nos Estados Unidos, e escrevi uma carta explicando o que estávamos fazendo. E mandei essa carta. E resultado, dois aviões foram doados. Sim. Então, eu fiquei entusiasmado e decidi escrever 11 mil cartas a outros donos. Eu pensei, vamos até 30 aviões. Não, somente três. Três. Mas gastamos, pagamos seis mil dólares de as estampilhas, como em... Selos. Selos. Seis mil dólares de selos para mandar 11 mil cartas. Mas como resultado, três aviões. Sério barato. Não dá para trabalhar. Três aviões por seis mil dólares. Com certeza. Então, eu estou, cada mês, a cada dois meses, estou mandando três, quatro mil cada vez. E aí, temos aviões doados. E para, 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 no Peru, para Venezuela e para Guiana. Então, estamos muito agradecidos a Deus que, no Peru, temos dois pilotos, um homem e uma mulher. Sim. Ele é teólogo, trabalhou como pastor, mas seu sonho era ser piloto. e, no Brasil, ele trabalhava como pastor, estava estudando aviação. Agora, agora é pastor e piloto. E tem outra mulher, uma moça que é enfermeira, tem título em enfermagem, engenheiro de sistemas também. E também é piloto. Sim. Essas três coisas. Então, compartilhamos o mesmo. Ela, ela vai trabalhar em um sítio e ele vai trabalhar, ele vai trabalhar em outro. Isso no Peru? No Peru. Também na Argentina, temos dois pilotos. Estamos começando o projeto, vamos colocar, a Argentina é grande. Sim. Longo. É longa. Então, vamos colocar em umas zonas indígenas e também para transportar pessoal e equipamento, vamos colocar também aí, temos dois pilotos também. Você tem uma rede de televisão também na Argentina? Temos somente em Cabo, na realidade Avenida. Mas temos rádio e televisão na Argentina transmitindo da Bolívia. Entendi. Mas o sonho é de todos os países ter uma rede nacional. Sim. Incluindo o Brasil. Vamos falar disso mais tarde. Eu, no matrimônio em Alemanha, eu também tinha um matrimônio em Dinamarca. E é incrível, em Dinamarca, quando as visitas chegaram, toda a equipe de ex-missionários da Bolívia, de toda a Europa. Então, aqui temos uma foto de todos os missionários que trabalham em Bolívia. Muitas pessoas da Europa vêm para cá para ser missionários. Temos brasileiros, temos europeus, temos de Papua, Nova Guiné, temos Estados Unidos, Canadá, pilotos, enfermeiros, enfermeiras e mecânicos. Então, é muito lindo trabalhar em uma família adventista por todo o mundo. Temos muitos jovens que... Aí fizeram um reencontro lá. O Brasil e a Argentina têm como uma explosão de interesse missionário. A Colômbia também tem... O Peru está acrescentando, mas a Colômbia está pronta para uma explosão missionária. Tem uma lista grande, longa de nomes, de pessoas que querem trabalhar. Estamos nos preparando para esse momento. Então, o Brasil vai ter muitos missionários. Em Bolívia, tem centos de jovens estudiando medicina. E eu emprego com eles, eles vêm os sábados, quando tem livre para trabalhar conosco. E eles falaram, tio, David, quando eu termino, eu vou me dedicar a trabalhar com você. Amém. Então, sim, é bonito saber que... Você está preparando aí as pessoas. Essa energia. Eu estou mais velho cada vez e eles mais jovens. E o senhor está passando todo esse ânimo aí para todo mundo. Exatamente. Quando passamos a Israel, foi interessante. Israel tem muita inseguridade aí. Por que está você aqui? O que vai fazer? Onde vai ir? Que intenções tem? Com quem vai se comunicar? E ao sair também. Onde foi? Com quem se comunicou? O que... Perguntaram o que fez. Então, mas tem muita necessidade em Israel. O pastor judeu falou, a israelí, ele falou que ele gosta muito. Ele foi um cidadão normal, secular. E quando ele se entregou ao senhor, ele queria alcançar, mas é difícil. Meu povo é difícil para alcançar. E eu quero dedicar minha vida para alcançar a Israel. Ele está muito feliz que vamos ter um canal hembro. Pasamos a nossa companhia de satélite e do Israel. Então, eu passei por aqui. Eu passei para visitar a companhia de satélite em Israel. Eu liguei o meu contato. Ele abriu, ligou diretamente. Abriu umas portas, deram um tour da companhia. E quando entramos adentro, a rede da avenida estava na frente. Tem centros de canais. E estão monitoreando os canais. E falaram, oh, é de rede. Uh, pum, colocaram aí. Nós estamos monitorando 24 horas sempre. Qualquer coisa estamos informando. Então, estávamos felizes. Quase nunca vêm os clientes aí. Nunca conhecem os clientes. Mas quando saímos afuera, interessantemente, o engenheiro falou comigo. Perguntou, você sabe onde está parado agora? Não. Essa pequena montanha, monte, é onde os filisteus tinham seus exércitos. Aqui, Israel. E onde está parado agora, é onde David matou a Goliat. Olha. A mesma vale. O vale, onde David matou a Goliat. Diretamente, aí está a companhia. Ah, que beijo. Então, interessante, não é? Sim. Então, passamos a visitar a tumba. A tumba onde Jesus foi sepultado. Sim. Aí, perto da Golgotha. A Bíblia fala que perto da Golgotha estava um jardim. E aí, em jardim, havia uma tumba. E aí está isso. E eu falei com as pessoas, eles conhecem, ou seja, o adventista que vindo a... Ele fez escavações aí. Eles conhecem. Não admitem que ele encontrou nada, porque o governo está muito estrito com isso, mas eles mostraram para mim onde ele encontrou, ele encontrou a mesma barra de ferro, onde os romanos colocaram para selar a pedra. Então, quando o anjo abriu isso, rompiu aí e foi encontrado. Aí eles mostraram para mim isso. Então, eles acreditam. Aqui ele fez suas escavações. Então, foi muito emocionante. Eu estava explicando isso a uns amigos em inglês e outro homem estava escutando. E disse, desculpa, desculpe, com licença. Explica para mim, por favor. Minha esposa não fala inglês, somente fala espanhol. Ah, então eu expliquei em espanhol também. Aí lá, choraram muito. Fuimos a Golgotha, onde estavam as três cruzes. Aí podemos ir embaixo, onde se fala que aí está a Arca do Pacto. Algum dia vamos saber. Mas a coisa foi muito emocionante. Sim, deve ser realmente emocionante saber que você está onde Jesus passou, onde as coisas aconteceram. Esses sábados ficamos aí, todos estavam, os judeus estavam correndo, as crianças, todos vestidos, o sábado da tarde, para ir à sua casa, para as casas dos avós, para receber o sábado. É muito bonito, não? Sim. Nós, como Adventistas, temos que aprender melhor como guardar o sábado. É verdade. Às vezes estamos trabalhando ainda quando sobra. Sim. E temos que ser mais preparados. Antes, uma hora antes do sábado, já está tudo terminado. Sim. Seria bonito. É difícil. Eu também não sei como fazer, mas podemos fazer isso. em Bolívia, em Bolívia, vimos a mão de Deus, muitas coisas. Uma coisa foi que Deus deu para nós, quando vendimos a propriedade no centro da cidade, Deus deu para nós uma propriedade, uma beleza fora, com pista própria, os aviões entram, estou voando, toda Bolívia, volto para casa, pum, poso o avião no H e caminho a casa. É muito bonito mesmo. Eu não tenho que ir ao aeroporto, nada, poso aí. É muito bonito. E outra coisa que houve muitos problemas, ameaças de propriedade, o governo tem muita reforma legal e é difícil, em Bolívia, ter propriedade. Sim. Se você não está usando, mas agora também estamos aprendendo da Venezuela como roubar. Então, as pessoas que têm propriedade, o governo está tirando e está dando aos amigos. Olha só. Mas, não todo o governo é assim, mas em Bolívia está passando por esse momento quando o governo está quitando a propriedade. Ah, isso. E se tiveram um pouco de dificuldade. Sim. Então, quase perdemos essa propriedade, mas Deus protegeu. Então, o colégio, três semanas atrás e um mês atrás, nos informaram que o governo está quitando toda a propriedade do colégio. Olha só. Mas temos 75 alunos, temos animais, temos agricultura. Não, não, não. Não existe evidência alguma que você está usando esse terreno. Está sem uso. Como está sem uso? Se tem todas as casas, tem... Não. E descobrimos que... É o que eles falam. Um político quer esse terreno. E nós oramos muito. Apelamos ao nível estadual, foi negado. Esse terreno tem que ser dado ao governo. Ao governo. Então, nós oramos muito, fuimos ao nível federal e um abogado lutou, ganhou e cancelaram tudo e devolveram, e cancelaram, anularam tudo. Amém. Então, vemos que a mão de Deus está, o inimigo está lutando, mas Deus está protegendo. Deus é mais poderoso. Mais poderoso. estamos muito agradecidos a Deus por seus abenços. Especialmente, como eu mencionei, gostamos muito de trabalhar com as administrações da igreja. É bonito. Não todos os países têm a mesma relação, mas quando é possível, nós gostamos muito. E em Bolívia, fomos informados que o presidente da União de Colômbia Sur, a União Sur de Colômbia, pastor Caicedo, ele tinha desejo de vir a Devenir para pregar e para conhecer e falar comigo. E três semanas atrás, ele voou da Colômbia, vindo a Reda de Avenir, eu recebi o pastor presidente da União. Ele gravou muitos temas, muito bonitos temas, ele gravou aí. Depois falamos e ele falou comigo, muitas almas estão entrando à igreja por meio de Reda de Avenir em Colômbia. E eu quero fazer um plano, falar com o Senhor para poder encher a toda a Colômbia com a Reda de Avenida. É isso que devemos fazer, né, pastor? Nos unir, né? Estamos fazendo o mesmo trabalho de pregar o Evangelho. Juntos trabalhar. Você tem uma rede, trabalha para a igreja. A igreja tem administração, trabalha para apoiar. E todos trabalhamos e formamos uma equipe, uma só equipe. Essa é a ideia de Deus. É difícil neste mundo fazer, mas é o plano ideal de Deus. E eu agradeço a Deus que em Colômbia temos essa relação. Amém. Amém. Deus abriu as portas, né? Muitas vezes estamos voando toda a noite. E eu gosto às cinco da manhã voando toda a noite. Quando o sol está saindo, eu estou orando normalmente. Que lindo. Orando, mirando o que Deus está fazendo. O sol sai, estamos posando em outro país, seja Bolívia, seja Bolívia, Manaus, qualquer país, uma ilha. mas eu gosto muito de orar na manhã quando o sol está saindo. Sim. É uma visão maravilhosa, né? Sim. A questão do nascer do sol. Não tem como, muitas pessoas. Quando eu escrevi a carta para o Twin Command para reemplazar esse avião que eu dou para as Filipinas, um médico ligou para mim eu quero doar meu avião. Eu recebi sua carta. Eu quero. Então, vimos para ele e doou seu avião aí está nesta foto. Ele colocou, nós sacamos esta foto, estou muito feliz. É um médico adventista? Não. Não é adventista? E um avião que é doado foi de uma família mormona. Os mormões doaram um avião e este não, é evangélico. E outro avião para Venezuela é um piloto e enfermeira evangélica. Também doou seu avião. mas o único adventista que eu conheço que tem um avião para doar é o pastor Doug Batchelor. Ele falou comigo, David, quando eu termine com o meu avião eu vou doar. Mas estou utilizando agora. Também tem o ministério e está fazendo... Sim, ele vai voar, ele desesperadamente quer voar comigo, mas ele está muito ocupado e eu também, mas algum dia ele vai me acompanhar. Vai ser meu copiloto. Ele é piloto também? Ele é piloto, tem seu avião. Sim, não sabia. Então, vamos voar dos Estados Unidos para as ilhas, tudo, até o Brasil vai conhecer aqui, Peru, Argentina, Bolívia, e ele vai voltar para os Estados Unidos. Vamos fazer isso. Sim. O pastor Roberto Falkenberg, ex-presidente da Associação Geral, que morreu, eu liguei para ele e eu sabia que ele tinha câncer e estava por morir. Então, um amigo falou, fala com o pastor Falkenberg, ele gosta de aviões, ele te conhece bem. Então, eu liguei para o pastor Falkenberg, ele disse, pastor Falkenberg, sou David Gates. David, muitos anos que eu não falo com você. Eu estou aqui no hospital e não acredito que vou sair. Não. Mas, conta-me David, como vai as coisas? Nós sempre estamos admirando, como você nunca tem dinheiro, mas você está crescendo por todo mundo por oração. Eu não conheço, realmente não entendemos isso. Na igreja, nós trabalhamos com orçamentos, temos dinheiro, mas você trabalha sem dinheiro, mas por todo mundo é por oração, pastor. Mas eu liguei para convidar o pastor para me acompanhar no avião, para voar por todas as ilhas do Caribe, que o senhor conhece bem, a Centro-América, ir a Sudamérica, uma só vez antes de voltar a casa. Eu sinto melhor agora. Eu quisiera, não posso, não tenho energia, mas muito obrigado, David. eu tenho novas energias, eu tenho agora, não? Tenho. Então, mas ele morreu um mês depois. Sim. Sim. Mas eu penso nas pessoas que gostam de trabalhar, é um privilégio trabalhar, falando de aviões, vamos falar de pilotos em breve, não? E há muitas pessoas que querem trabalhar como pilotos e vamos ter tempo para fazer isso. Esse avião aqui, doado, a pintura estava mal, então agora tem nova pintura. Ah, que lindo. Parece outro avião, não é a mesma, mas é uma beleza. Sim. Eu estou com uma paciente aqui, que tinha quase perdido toda a sua vida. Eu fui, peguei a paciente e ir ao hospital em Santa Cruz. Mas agora, vamos entrar Estamos falando agora do Brasil. O senhor está aqui, não é, pastor? Fale um pouco para nós o que tem acontecido lá em Manaus. O que o senhor conseguiu lá em Manaus? Bom, sempre voando toda noite sobre Amazonas, porque saindo da Guiana, se eu viajo a Bolívia, são oito horas. então, eu saio maiormente, maiormente saio a medianoche, às oito da manhã estou posando em Bolívia. Mas eu estou vendo todo o rio, todas as pessoas que moram, as luízes pequenas, as comunidades que tem aí, e toda a parte da Amazonas, que é a parte noroeste do Brasil, tem água, água, água por todos os lados. Então, eu, por muitos anos, estava orando por Brasil. Eu estava trabalhando na União Venezolana Antiliana por sete anos, mas escutei que fecharam o programa de luzeiro, dos luzeiros, fecharam o programa de aviação aqui. Originalmente, 25 anos atrás, eu recebi do pastor Ransolin, Leo Ransolin, eu recebi um convite da Associação Geral para trabalhar aqui em Manaus, como piloto e enfermeiro mecânico aqui, mas também do Peru e também do México. Deus, Deus dirigiu a gente para ir a México e nunca vim, mas eu estava pensando, que pena fechar o programa quando os aventistas têm mais de 100 anos, bem conhecidos fazendo isso. Então, eu viajei a Manaus três, quatro vezes em esses anos que trabalhava na União Venezolana, somente para fazer uma reunião com o presidente da associação que é o pastor Moisés, o pastor Moisés muriu, e com o tesoureiro e secretário nos oraram, ver como fazer, fizemos uma viagem para ver, fazer pesquisa dos costos, coisas assim, e eles oraram para que Deus algum dia possa dar nascimento de novo a esse programa das lanchas médicas e evangelismo e aviões. Não, não sabíamos como, começaram o projeto, ele morreu, ficou aí muitos anos, depois que a situação política na Venezuela, todos os americanos tinham que sair, sair daí, nós mudamos para Bolívia e eu voltei para Manaus, eu falei aí que eu tinha uma lancha para doar, que poderíamos começar, mas a nova administração não estava muito convencida que era necessário fazer, então nós começamos, meu genro, minha filha vinham para trabalhar aí, começamos o projeto, estou feliz agora que eles estão acrescentando esse projeto, o meu genro é diretor de ADRA agora mesmo, que é o Bradley, é uma responsabilidade, é a primeira vez que ele trabalha para a igreja, como eu tenho 30 anos trabalhando, mas ele agora está aprendendo a trabalhar e eu gosto que ele está tendo essa experiência, tendo essa experiência, mas o trabalho é grande, uma só pessoa, não, tem que ser uma equipe grande, muitas equipes trabalhando para fazer, porque não somente Manaus, tem até Belém, tudo isso, Santarém, tudo isso, tem para Porto Velho, tem para Tabatinha, tem mil lugares, então é impossível que com 10 lanchas ou 100 lanchas é impossível fazer tudo, mas a semana passada eu gostei muito de ver que o presidente da divisão aqui estava inaugurando uma nova lancha, a semana passada, a igreja central, que é a primeira igreja que eu visitei da Venezuela, eu visitei a igreja central e... a igreja central de Manaus? de Manaus, e tem duas igrejas centrais, eu não lembro agora de qual campo é, mas é uma igreja central, umas duas, e eles decidiram conseguir comprar uma lancha da igreja, não é da associação, não é da união, é da igreja mesmo, então eles estão colocando, foi inaugurado sábado passado, na Ponta Negra, muitas pessoas vineram, 20 mil pessoas quase, para inaugurar essa lancha, e eu gosto muito que a igreja está despertando a realidade que a igreja tem que ser agressivamente, tem que fazer um trabalho agressivo para... as pessoas estão aí, não vão vir à igreja, você tem que ir aí, temos que ir até eles, então eu estou muito feliz, então nós também temos dois lanchas agora, estamos conseguindo uma outra lancha, mas os rios são grandes, você pode ver aqui que o tamanho, isso é uma parte pequena do rio, mas as pessoas têm suas canoas, todos os dias estão viajando, não conhecem a Jesus, têm problemas espirituais, têm problemas de saúde, e a igreja adventista tem essa possibilidade, e eu estou dedicado a fazer esse trabalho na minha parte, eu não posso fazer sua parte, mas se todos fazem sua parte, fazem sua parte, então vamos, vamos, muitas comunidades, moram em esta pequena comunidade aqui, por exemplo, é uma só, só comunidade de quatro, cinco casas, mas quem vai ir a visitar aí? Temos que ir, temos que ir nós, então, Deus colocou uma oportunidade, eu estava olhando, orando, onde vamos a conseguir uma propriedade para colocar nossos aviões, e graças a Deus, Deus mostrou uma propriedade, um suíço, uma propriedade que tem uma praia muito, não muito acidentada, que é fácil para os aviões subir, e nós colocamos aqui, nós chamamos essa base dos anjos, porque os aviões, cada um vai ter um nome, anjo um, anjo dois, anjo três, anjo quatro, e vamos ter vários anjos, e esta vai ser a base dos anjos. O senhor está falando de avião, é o avião que posa na água? Água que posa com flutuantes. Com flutuantes, o senhor já tem algum aqui no Brasil? Temos aviões, o primeiro avião para a Venezuela foi doado, mas não tenho o avião com flutuantes, tenho dois aviões, mais dois aviões, mas não tem flutuantes, se eu coloco flutuantes, eu posso trazer, mas estou orando que Deus pode donar para nós um avião com flutuantes, para não ter que gastar dinheiro colocando. Mexer no avião. Aqui é a base dos anjos, Deus já deu o local. Temos local, perfeito local, há uma foto aí, que lindo, é muito bonito, quase, quase demasiado bonito. Mas, mas, mas Deus é muito caprichoso, Sim, Ele dá os desejos do coração. Sim, sim. Do coração, temos a base dos anjos, está minha esposa, a tia, e eu aqui, temos, o suíço colocou muitas, muitas flores, tem árvores frutais, tem tudo, então, eu somente aqui, uma manhã, eu tirei uma foto somente para mostrar a beleza da propriedade. Sim, estamos por conseguir uma nova lancha, pequena, mas com banheiro, com cozinha, e para transportar 12 pessoas. 12? 12. Algum dia vamos até uma mais grande que tem dois pisos, que tem uma clínica, que tem tudo para os médicos brasileiros que estão voltando da Bolívia para trabalhar com a gente. Vamos ter isso, mas é mais gostoso e Deus coloca os recursos, mas quando Deus manda recursos, nós utilizamos. Quando não temos muito, trabalhamos com o pouco que temos e seguimos adelante. Nunca, nunca desanimado, nunca parar, porque Deus nunca deixa morrer. Sim, Deus é fiel. Então, esse é o avião, aqui é o avião que vamos voar em Brasil, inicialmente, vai permitir voar a missionários da Bolívia, Colômbia, Peru, Guiana e Venezuela, transportar em lugares mais próximos. Voluntários, sim. É um avião bimotor, de larga economia, tem muita economia e autonomia também. e é para seis passageiros. Seis pessoas. Então, esse vamos até, nunca na história do Brasil, a igreja tem um avião assim para transportar missionários. Amém. Tínhamos um avião somente no Rio, mas vamos ter muitos aviões, Belém, Manaus, Porto Velho e Tabatinga, bater aviões. Amém. E com a ajuda de Deus, essa visão. E este, temos um piloto também. Ah, já tem um piloto. É o primeiro piloto brasileiro. Eu tenho outros pilotos que ainda não têm licença, que querem terminar, querem trabalhar, mas é com o tempo que vamos fazer isso. Sim. Mas temos um piloto, um jovem aqui. Sim. Por falar em piloto, pastor, como que essas pessoas que gostariam de, talvez já são pilotos, já têm alguma experiência e gostariam de trabalhar agora como missionários, pilotos missionários, ou pessoas que têm o desejo de se tornarem pilotos missionários, qual seria o passo que eles têm que dar para poder estar trabalhando aí nessa missão? Ok, tem dois, diria, possivelmente, três possibilidades. Em este caso, Kevin escreveu para mim, que queria, tinha interesse, era... É o Kenny, e ele falou, e falamos por Skype, que ele estava terminando o seu piloto privado, ele tinha que terminar ainda em instrumentos, mas ele tem licença agora, tem licença. Então, como fazer? Então, para conhecer melhor o piloto, porque o piloto, quando trabalha um piloto com a gente, é por vida. Ok. Não aceitamos piloto de três anos, dois anos, um ano, não. até a vinda de Cristo. Por quê? Porque em três, quatro anos, se Deus permite, o tempo se estende, vamos a precisar mais do piloto que antes. Por quê? Porque agora tem experiência, experiência, e precisamos mais dele para treinar outros pilotos. Entendi. não aceitamos um ano, dois, três, quatro, cinco, não. É por vida. Então, primeiro queremos conhecer o piloto, se o piloto está dedicado ao Senhor, espiritualmente por vida, missionário por vida. Número um. Número dois, que trabalha bem. Tem energia para trabalhar. Não tem que levantar, tocar a porta, hoje, sete da manhã, tem que se levantar. Não. Despertar. tem que trabalhar. Tem que trabalhar como equipe. Não sozinho. Saber se relacionar. Tem que ter boas relações com outros membros da equipe, mecânico, com os membros da igreja. Tem que trabalhar bem. As comunidades, os prefeitos, tem que saber como trabalhar. E, por fim, finalmente tem que ter habilidades técnicas. tem que poder fazer o trabalho. Sim. Não pode estar risgoso. Tem que ter habilidades. Então, com essas quatro coisas. Agora, se uma pessoa tem o sonho de ser piloto, o que tem que fazer? Se não tem licença. Sim. Tem que começar. Nós temos essa possibilidade. Em Bolívia, nós temos quatro que estão em processo de estudiar, alguns terminando, outros em meio caminho, outros por começar. e trabalham, estudiam, e quando terminam, então, começam a trabalhar. Nós estamos pagando agora isso, mas, somente pagamos e conhecemos muito bem a pessoa. Sim. e não temos dinheiro reservado para isso. Tem que pagar quando Deus manda. Entendi. Então, às vezes é rápido, às vezes é menos rápido, mais lento, mas é uma possibilidade. Se você não tem, pode ir a Bolívia, trabalhar, entrar na rotina e terminar. Vamos comprar um avião, eu sou boliviano, da nacionalidade também, então, sou instrutor boliviano, vou ter minha licença de instrutor de voo. E, aunque eu não tenho tempo muito para fazer, mas vamos comprar um avião para instrução, para ter avião próprio, para não depender de outros aviões da escola que não tem, que não tem manutenção. Então, vamos, instrutores e aviões próprios para avançar mais rápido no futuro. Aqui em Brasil, se você tem a possibilidade de estudiar, é mais caro. Você pode trabalhar com a gente e estudiar, se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, é mais barato em Bolívia. Entendi. Mas, o primeiro passo é se comunicar comigo, fazer, depois de falar, aqui, o terceiro anjo tem o Sergio aqui dirigindo. Sim. Podem falar com o Sergio, ele pode coordenar comigo. Sim. E podemos falar e ver, igual que o Kenny, e depois de comunicar os três, a coisa começou a avançar. Agora, tenho dois outros pilotos que têm interesse, estão na metade do caminho, não terminaram ainda, mas estou abrindo a porta porque estou conhecendo e estou interessado. Mas, o piloto é, possivelmente, a pessoa mais importante que nós temos na equipe porque é por vida. Os outros, o médico pode vir um ano e sair. Enfermeiro, mecânico, um ano pode sair. A questão é do conhecimento da prática que pega, né? Tá certo. Pastor, eu sei que em Manaus, além da base dos anjos, Deus deu uma outra bênção, né? Sim. Temos em Manaus uma rádio. Eu não estava sonhando com rádio, mas quando eu fiz a mudança a Manaus com minha esposa, conseguimos a residência em Brasil e mudamos para aí para começar, eu tenho licença brasileira estou fazendo todas as validações para os aviões e tudo, os privilégios, mas um amigo falou, você tem interesse em ter uma rádio? Tenho. Mas não estava pensando nisso, mas vamos ver. Não tinha pensado, mas falamos e o processo começou eu falei com um amigo brasileiro que ele se ofereceu para me ajudar e eu falei com ele e eu perguntei se ele tinha interesse em nos ajudar e ele imediatamente pagou tudo. Sim. Sim. É Deus que colocou em suas mãos essa possibilidade e ele E essa rádio abrange? Essa rádio como vê da imagem, essa rádio cubre todo Manaus e também cubre Tarumá onde está a nossa base aérea escutamos perfeitamente bem. Sim. Então estamos escutando em toda a cidade. Ela é 24 horas. 24 horas FM e muitas estamos vamos fazer uma uma produção dos testemunhos das pessoas que entraram na igreja por resultado da rádio. Sim. E isso está administrado aqui da terceira anjo é rádio terceira anjo. Sim, a rádio terceira anjo que daqui administra e as pessoas estão recebendo a mensagem escutando a verdade e evangélicos mormões assembleias de Deus então todo mundo católicos evangélicos estão escutando é a melhor rádio de Manaus realmente tem uma tem uma norma muito alta da música das mensagens é alta qualidade temos alguns jovens trabalhando fazendo programação da noite estão aprendendo temos que melhorar algumas coisas mas estão trabalhando com um bom coração e eu com um bom coração então Deus vai capacitando Deus está capacitando e os resultados são muito positivos não sei vamos ver o resultado com certeza mas por agora tem muitas muitas pessoas que estão entrando na igreja amém vamos ter que gravar todos esses testemunhos mesmo e pastor além desses dois projetos em Manaus aqui no Brasil também nós temos a TV terceiro anjo que está abaixo do GMI e o senhor também foi um sonho que nasceu no coração do senhor e aí se tornou realidade primeiro foi Bolívia depois comecei esse espanhol e eu posso compartilhar espanhol com quase todo o mundo hispano mas português é para o Brasil então não é o mesmo tem que pensar em Brasil também eu vi uma oportunidade de vir aqui e não queria realmente começar de novo sofri muito em Bolívia são dores de parto e eu sofri muito mas Deus foi feio e se pagou tudo foi paga mas outra vez começar no Brasil foi mais difícil mas Deus foi muito claro então eu tinha oportunidade de comprar um canal em Belo Horizonte sim fuimos a Belo Horizonte negociamos firmamos um contrato hicimos pagamentos uma equipe começou a trabalhar invertimos muito dinheiro em equipamento todo mas por alguma razão nunca a equipe logrou produzir uma hora de produção em dois anos com tantas câmaras e tantas computadoras e tantas coisas não não foi nenhuma hora então eu não vi um resultado mas graças a Deus eu conhecia bem o presidente de Novo Tempo o pastor Souza diretor 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 eu conhecia bem eu liguei para ele falei com ele ele falou não posso dar oficialmente uma permissão porque não é nossa rede mas se você utiliza e transmite não vamos a ter nenhum problema então ele falou está morto agora ele morreu pastor Milton né sim Milton então dois anos transmitimos Novo Tempo mas eu queria também colocar produções locais sim não aconteceu não foi possível então depois eu fiquei triste mas nunca isso foi no ano de 2006 não lembro muitas coisas então por aí então fechamos o projeto e eu tirei eu peguei toda a equipe para Bolívia para aprender como produzir entendi e aí produzimos aí começamos a produzir e daí todos os brasileiros voltaram para Brasil e aqui nasceu depois disso nasceu o terceiro anjo e o terceiro anjo sim está fazendo muitas produções e está fazendo cumprindo o sonho original de ter uma programação diferente uma programação com normas somente espirituais com normas somente não tem nada secular somente as normas de música são muito nós começamos a transmitir igual as normas que vem de adivinir em Bolívia e realmente tem um impacto muitos pastores falam com nós aqui os membros da igreja amam terceiro anjo não só aqui no Brasil todo mundo fala português Mozambique tem Angola tem Portugal e todos os brasileiros que moram e que falam português no mundo estão falando bem do terceiro anjo e o impacto que tem sobre a igreja sobre o crescimento espiritual também no céu vamos conhecer o resultado estou totalmente convencido que vamos ter centros de mil de pessoas no céu por isso amém assim dizer pastor e quais são os próximos projetos assim ou dificuldades aqui que a gente está enfrentando o terceiro anjo como Bolívia tem que transmitir seu sinal a nível a nível nacional temos oportunidade agora de transmitir em 300 cidades e depois em mil cidades mas depende das finanças Deus tem essa jave em suas mãos poderia passar qualquer dia poderia ser o próximo ano não sei mas eu estou convencido de que Deus vai providenciar as finanças para transmitir terceiro anjo em todas as cidades do Brasil ou quase todas começaríamos com mil e mil não é pouco mil é grande vai custar muito dinheiro mas agora precisamos de precisamos de voluntários em médios de comunicação temos alguns trabalhando precisamos mais pessoas que conhecem de comunicação edição câmaras áudio se tem possibilidade de se comunicar podem alguns de sua casa fazer traduções e fazer muito ou trabalhar aqui se é possível algum dia vamos precisar de engenheiros de transmissão precisamos vamos precisar de dinheiro para em Bolívia temos a possibilidade de transmitir ao satélite directamente do escritório ao satélite e podemos colocar português aí também para transmitir ou se temos também dinheiro podemos fazer isso no Brasil e com isso cubriendo todo o Brasil podemos começar a transmitir temos imediatamente dez cidades que podemos começar quase sem costo algum somente estando em satélite tendo assinado em satélite e depois disso 300 cidades e depois disso mil cidades então eu não perdo tempo preocupado por isso eu sei que vai passar eu sei que Deus vai fazer mas ele é dono ele é o dono de toda a prata e todo o ouro então é somente orar e esperar e vamos ter mais é com sacrifício muitas pessoas não conhecem realmente vem muitos avanços tem helicópteros tem aviões tem lanchas tem deve ter seguro tem muito dinheiro ninguém ninguém conhece a verdade a realidade é o que eu tenho um parceiro financeiro que não é aventista e toda toda a sua família é budista e ele ele falou com a sua família eu quero apoiar eles são donos de um banco grande no mundo tem em todo o Brasil tem então tem em todo o mundo mas eles são os donos do banco e eles falaram que que querem querem doar dinheiro mas ele tem que ele tinha que falar com sua família e eles fizeram uma pesquisa e falaram você pode dar ao pastor David tudo o que vocês quiserem dar por quê? porque não é como qualquer ONG que tem dinheiro acumula não tem e salários e propriedades não toda a sua equipe de pastor David são voluntários o pastor não tem nada ele trabalha com pouco faz muito e tem o abenço de Deus então você pode dar finanças para ele sem problemas sem oposição da família então essa coisa muitos adventistas não sabem pensam que existe muito dinheiro mas a verdade é que trabalhamos quase sem nada e cada mês não temos nada zero zero GMI tem zero cada mês banca rota cada mês e para continuar um mês mais um mês tem que ser um milagre também terceiro anjo mesma coisa mesma coisa e cada mês mandamos um pouquinho às vezes não temos completo mas a necessidade maior é pessoal e apoio financeiro mas isso Deus vai providenciar ele é o dono então se as pessoas os maiores donos querem compartilhar muito obrigado e se não igual vamos continuar porque é Deus que vai financiar é isso mesmo muito bem muito obrigado pastor por ter dividido conosco todas as histórias aí dá para ver como está crescendo essa pregação do evangelho esse ministério e através das dificuldades mesmo Deus vai derramando as bênçãos e isso vai nos ajudando a ter mais fé e vendo que Deus realmente está à frente de tudo muito obrigado se eu posso falar diretamente claro que sim claro que sim pode dar essa última mensagem quero dizer que eu tenho muitos anos fazendo trabalho para Deus 30 anos na igreja e quase 20 anos dirigindo o trabalho o trabalho missionário voluntário então esse trabalho assim vai terminar a obra na igreja não com empregados o trabalho vai se finalizar com voluntários Deus mesmo vai dirigir vai tomar as redes em suas mãos e vai dirigir essa é sua igreja é sua obra não é uma empresa a igreja é um movimento não simplesmente uma organização é um movimento da verdade por todo o mundo Abacuc 2.14 fala que Deus vai encher a terra com o conhecimento de sua glória como as águas cubrem o mar então temos por adelante um trabalho muito grande mas temos pouco tempo para nos preparar e Deus está querendo preparar a seu povo aprendendo a confiar em ele aprender a depender dele aprender a trabalhar como Jesus trabalhou Deus está buscando procurando discípulos para obedecer e trabalhar e a igreja ha sido muito abençoada por Deus mas esses abenços em certa forma estão estorbando complicando o processo que Deus quer fazer Deus quer nos ensinar a depender mas se temos muito dinheiro e se temos muito sucesso e temos muitas instituições Deus não pode nos ensinar porque estamos dependendo das contas bancárias estamos dependendo das instituições Deus quer ensinar aos pastores administradores membros da igreja como depender de ele para poder sobreviver no futuro então possivelmente Deus vai ter que quitar tudo isso possivelmente Deus vai ter que fechar todas as instituições para nos aprender mas Deus em misericórdia quer nos ensinar agora não tem que esperar a crise para nos preparar porque as dez virgens no Mateo 25 quando se despertaram não tinham tempo para conseguir olho em suas lâmpadas então é agora o momento e Deus quer nos ensinar a trabalhar se é aqui se é outro lugar eu quero animar a cada um de vocês de se entregar ao Senhor totalmente as influências as energias a educação o dinheiro as casas carros tudo pertence a Deus então se você coloca tudo em suas mãos e ora Senhor por favor me ensina como depender de você de ti cada dia como depender como trabalhar como me entregar coração completo ao Senhor eu gosto muito em tuas mãos esse canto aqui em tuas mãos em tuas mãos quero Deus me colocar em tuas mãos essa é a filosofia nos colocar tudo em suas mãos e eu espero que esta entrevista foi de ânimo para dar coragem para dar ânimo para tomar o primeiro passo para adelante em aprender a depender de Deus e trabalhar onde Deus quiser e onde Deus como Deus quiser e Deus vai nos abençoar e como uma equipe o movimento a igreja ventista uma família vai sair a trabalhar abençoado por o Senhor por o Espírito Santo que Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado obrigada gente pastor muito obrigada realmente que Deus continue abençoando e mantenha firme ainda não é hora de parar tá bom eu queria lembrar os nossos amigos que o pastor ele é o protagonista do livro Missão Piloto onde conta um pouquinho da sua experiência desde a sua infância como filho de missionário e da sua esposa dos filhos quando todos foram para o campo missionário você pode ter aqui histórias maravilhosas contando um pouco do testemunho e da experiência do pastor David Gates e se você também quiser ouvir outros testemunhos ou outras experiências do pastor David Gates você pode encontrar na TV Terceiro Anjo com o título Fé Extrema em Ação e ali você vai encontrar outras histórias maravilhosas de como Deus tem guiado a vida do pastor Gates nós agradecemos que você esteve conosco agradecemos a sua companhia e que Deus te abençoe